Quando a vida se esquisita Como um breu de um beco sem sair Existe luz no céu sem fim Existem vidas por aí Vidas que habitam hoje em mim Em busca de sorrir, meu bem Quando a vida se esquisita Como um breu de um beco sem sair Existe luz no céu sem fim Existem vidas por aí Vidas que habitam hoje em mim Em busca de você também Astronauta, perdido na terra Olhando pra lua, quer voar Se alimenta de sonhos Brincar do universo Estrela de ninguém Vai, astronauta Anjos sem asas E brinca com o tempo Pousa no sol Estrela de ninguém Quando a vida se esquisita Como um breu de um beco sem sair Existe luz no céu sem fim Existem vidas por aí Vidas que habitam hoje em mim Em busca de sorrir, meu bem Quando a vida se esquisita Como um breu de um beco sem sair Existe luz no céu sem fim Existem vidas por aí Vidas que habitam hoje em mim Em busca de sorrir também Astronauta, perdido na terra Olhando pra lua, quer voar Se alimenta de sonhos Estrela de um beco sem fim Estrela de ninguém 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 Obrigado.